Não adianta você tocar demais E tá trancado num quartinho Os cara vai gravar DVD No dia entra 5 músicas no DVD Que não tava programadas Tipo assim, um sol de 50 graus É assim, o trabalho é tipo, se vira Vamos lá, hoje a entrevista De como entrei na gig é com o JP E JP, por favor, se apresenta aí pra galera Acho que já todo mundo já te conhece na internet Nos palcos, mas Quem é o JP? Que isso, eu não sou nem uma juvieira, não Obrigado já pelo convite Adoro esses bate-papos É bem legal Então, meu nome é JP, né, JP Oliveira Sou músico Já há 15 anos Trabalho atualmente com a Simone Simari, né Acompanhando elas como Sidemen Dou aulas também Trabalho com arranjo Gravação online E tamo aí Com a luta Com o completo Não, completo não, né Eu tive o prazer de ver A gente foi tocar Nunca achei que ia ter no mesmo festival Falcão e Simone Simari, né Enrolou Acho que foi uma Odonto, né Odonto Fantasy Uma coisa assim Foi em... Onde foi aquilo? Foi em Recife? Não, né Esqueci onde foi Foi em Minas Esse é o problema dos músicos A gente achava que isso era papo de doido Mas, gente, uma vez eu fui pro aeroporto O cara falou assim Qual o destino, senhora? Aí eu parei assim É Moço, calma Aí ele olhou pra mim com a cara de louco Falei, não, é sério que a gente Ficava viajando Porque, assim, eu tô no busão da banda Assim, aí ele para pra almoçar Aí o bicho, onde eu tô, né Aí eu chego lá Moça, que cidade é essa aqui? Que estado? Aí ela falou o nome da cidade Mas qual estado? Tipo assim, nem sei onde eu tô E me conta, como que foi? Como que você entrou? Quando que foi isso? Então, foi desde... Eu tô com ela desde 2016, né Final de 2016 É... A história é, tipo, acho que é Meio que padrão, assim, né É um pouco de tudo, né O network Todo mundo fala hoje do tão, né Network, network O que é esse network, né Conhecer gente, fazer amizade Mas, assim, na minha época Não se falava tanto de network Igual fala hoje em dia Do business, do negócio Era um processo natural Você fazer amizade, né Com outros músicos Com outros profissionais da área E, assim, eu já tinha Eu acredito que Que gig, né No meu ponto de vista Aqui em Goiânia Eu tinha essa... Tem essa visão, né Tinha Porque hoje mudou muita coisa Eu via como uma fila Assim, né Um músico que ia fazendo Um trabalho bom Ele ia chegando cada vez mais perto Uma hora ele entrava Pra uma gig massa, assim Grande, vamos se dizer Então, tudo começou, assim Eu me destacando aqui na minha cidade, né Tocando com o pessoal aqui Aí comecei a tocar com uma dupla maior Um pouquinho Israel e Rodolfo A gente já viajava Caramba Aí, assim, isso eu era de menor Já tinha 17 anos na época Tipo, os caras tiveram que vir aqui pedir minha mãe Pra poder viajar Aquela coisa, assim, sabe Foi muito legal Aí, dali, eu já fui conhecendo vários músicos Tipo, eu tinha 17 de vida Os caras tinham 17 de estrada, né Então, era muito legal conviver com essa galera mais experiente E foi me abrindo pra muita coisa, né Aí, através dessa galera Eu fui entrar outra gig Outra gig Quando eu vi, eu tava em Goiânia Tocando toda semana Conhecendo um monte de gente Tipo, e aí foi esse processo natural Essa filhinha Eu comecei a entrar nessa filhinha aí também O pessoal, pô, tem um moleque aí Que toca bem pra caramba Que tira as músicas certinhas e tal Aí você começa a ser falado Falado, falado Começa a trabalhar com um, com outro Aí fui trabalhando Com gigs de médio porte Né, aí chegou um momento Que pintou o convite Porque eu conheci um cara Na época do Israel Rodolfo E ele era assessor artístico Da Simone de Cimara Porque elas estavam no Nordeste na época Lá em Fortaleza E aí elas já estavam migrando Pra esse lance do sertanejo Mais a onda do sertanejo Então elas iriam mudar pra Goiânia E o projeto Elas queriam trazer o projeto todo pra Goiânia Inclusive banda também e tal E eu não sei como que foi Se o pessoal que tava Os músicos de lá Não quiseram vir pra cá Eu sei que ela resolveu Colocar músicos daqui de Goiânia E o primeiro que saiu Foi o guitarrista Aí eu não sei Porque cargas d'água Esse cara lá É logística, né? É, logística, exatamente Eu não sei porquê Esse cara lembrou de mim Esse produtor artístico Que é da Audio Mix Daqui de Goiânia Que era tipo assim Ele era o elo do escritório Com as meninas E aí ele lembrava Lembrou de mim Na hora Pô, tinha um cara assim Assim assado Na época do Israel Rodolfo Aí coincidentemente Um outro amigo meu Que era Hold Tava trabalhando lá Pô, conhece ele Pô, o cara é massa O cara, pô, profissional Toca bem pra caramba Aí entraram em contato comigo Aí pediram, né? Vídeos tocando Aquela coisa Então foi meio assim Foi tipo Você já Fazer um trabalho bacana E tem uma frase Que diz assim Que quando a sorte Me encontrar Que ela me encontre Trabalhando E foi o que Meio que aconteceu Tipo, eu nunca De coração Eu nunca almejei Assim, esse tipo de coisa Assim, eu só queria tocar Tipo, tocar, tocar Aquele cara fominha Eu queria tocar Sabe? É E assim, foi acontecendo Sabe? Eu nunca tive muita ambição Assim Ah, meus Igual tem a molecada hoje Ah, meu sonho é tocar Com o Gustavo Lima Com o Jorge Matheus Não queria muito disso Sabe o que eu queria? Eu queria ser um músico Tipo, da banda do Faustão Assim, que eu via Tipo, Marcinho Eiras Os caras Tipo, o cantor chegava lá Pediu o tom E o cara saia tocando A minha visão de música Era aquilo ali, assim Eu falo muito Que o network Tem os dois network O da rede social Da rede social E da vida real Que é pessoalmente E eles sempre estão Andando junto Porque por mais que a galera Te indicou Já sabia Assim, ó Já toca Ele tem experiência Eles pediram um vídeo Sim E aí Anda os dois Porque por mais que você É um cara que era referência Ele precisava de um videozinho Seu ali, né Pra eles analisarem E ver E por isso que é legal A gente tá sempre Andando com os dois Claro Eu falo que não adianta Ser só um músico de internet Já teve vários trabalhos Que eu indiquei A galera que bomba na internet E não resolveu o problema ali Porque, né É outra pressão É outra coisa E também não existe Só de um lado, né Quando você Só fica no mundo real E não grava Não tem Porque hoje em dia É tudo muito assim É difícil rolar até a audição De marcar com o artista Pra ele te ouvir Não Tom, vídeo Curtiu? Aí sim Você vai pro ensaio E se não rolar no ensaio Tchau, né Não, e assim Comigo foi assim Esse mercado Você sabe como é que é Esse mercado sertanejo Ainda é uma correria E foi na época Assim Que elas estavam mais No boom mesmo Do negócio Então, assim Comigo foi tipo Ah, pede aí uns vídeos Aí eu vi um monte de vídeo Tocando instrumental Tocando jazz Tocando um monte de coisa Aí eu lembro que eu tava Eu lembro certinho Eu tava saindo aqui Eu saindo de casa Eu não lembro onde eu tava indo Se era na minha mãe Assim Eu tava dirigindo Aí esse amigo meu Mano Manda outro vídeo aí Tocando uma vaneira Mostra a mão direita É Aí eu falei Ah, beleza, né Tô em casa Aí mandei e tal Aí Massa, né Só que aí Ficou naquela agonia Ficou tipo um mês Nesse processo assim Aí tipo Mandei o vídeo Aí não falaram mais nada Falei Ih, velho Acho que o negócio lá Aí você não sabe Se fala Se não fala Daí você fica aquela coisa É De encher o saco Aí eu falei Ah, eu acho que nem vai rolar mais, né Aí tipo Eu lembro Tipo numa segunda-feira Mano Vai rolar Você vai começar agora Primeiro show É quarta-feira Tô te mandando na aérea aí Aí a hora que eu vi A aérea chegou Já no meu nome Saindo de Goiânia O primeiro show Era interior de Santa Catarina Aí eu vou pra Florianópolis E eu Mano E o repertório, né Como assim? Cara Tira aí os dois DVDs das meninas E rola tipo Umas duas músicas De outra artista aí Tem partitura? Não Nada, velho É Aí algumas eu É sempre assim Algumas eu já tocava, né Porque já era conhecida assim Mas tipo Tinha umas lá do B delas assim Que eu nunca tinha ouvido Na minha vida, né Aí eu tipo Eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo Nesses dois dias Escrevi algumas Que eu não sabia Fiz uma grade lá Só com as divisões, né Com a harmonia Assim Porque era uma coisa Meio do forró Então já não era muito convencional Aqueles três, quatro acordes Do sertanejo E aí foi nessa assim Cheguei Tal Sem ensaio Sem nada Conheci as meninas Em cima do palco Caramba E foi isso E é sempre assim Eu sempre brinco Mas É engraçado que Eu tinha uma visão Totalmente diferente Quando eu era artista grande E tal Eu achava Eu acho legal até A gente falar disso Porque muita gente A gente não sabe A galera Acho que a galera Chega com um instante De partitura Que a gente tem que saber Ler partitura Que a gente tem que E não A maioria das vezes É três, quatro Tipo assim Esse é o repertório Tira aí de ouvido Anota do jeito que você conseguir E a prova real É do palco Se deu certo Passou, né Se não deu certo Um beijo Até a próxima gig Um negócio Foi engraçado Tipo eu peguei o repertório Tipo Os DVDs Aí cheguei lá Tipo No dia do show Antes eu fui no quarto Do Batera Que era o diretor musical Aí ele me explicou Não, vai tocar essa Dessa aquela Oi? O Falcão? O Falcão é meu cunhado O Falcão entrou Depois que eu entrei Era o Júnior Batera É Aí ele que era o diretor Na época E ele pegou E me mostrou As músicas que iam Fazer parte do show Beleza, né Aí fizemos o show Tudo bom? Beleza, massa, bonito No outro dia Era um show num trio Aí era outro show já Era um show elétrico Cheio de axé Cheio de coisa Eu falei Cara, e aí, velho? Ele, bicho Vai ouvindo Aí eu lembro Tipo eu em cima lá do trio Já antes de tocar Ouvindo introdução de música Sabe? Tipo Uma loucura assim Então É assim, né Tem que Ou vai ou não vai Assim, né? É nessa hora que a experiência Conta pra caramba, né? Sim Você já tem Algumas músicas Mulher E elas cantam alto pra caramba Então os tons É todo o tom O arranjo É tudo lá em cima Então essa parte aí Que o cara, né Se o cara Não tiver preparado O cara se lasca Assim, né? Esse lance de repertório Eu sempre conto essa história Eu fui fazer sub Pro uma amiga minha Michelle Cordeira No Só Toca Top E aí lá Cada artista tem Normalmente Acho que são Uma ou duas músicas Que tocam Acho que o artista principal Toca duas Não lembro E aí o Bruno e o Marrone A gente já tinha estudado A música que iria tocar Lá com eles, né? Aí chegou na passagem de som Que é o único momento Que a gente tem ali com o artista Pra ensaiar, entre aspas Aí o Bruno Chegou É Aí a gente Três, quatro E o Bruno tocou a música E ele Pô Vocês sabem tocar por um minuto? Nossa Aí todo mundo se olhou assim Aí tipo Por um minuto É como se fosse Aqui em São Paulo É como se fosse o Boate Azul Todo lugar Todo barzinho Pedem, né? E eu lembro de Tocar muito Nos botecos do barzinho Essa música E eu falei Eu sei, eu sei Aí os meninos Uns não sabiam Outros não sabiam A gente combinou ali Passamos a harmonia E tocamos Aí ele Pô, legal Pô, mas tem Aí o Bruno Tem mais uma outra música Assim, ó Que é facinha É facinha É na conta da loucura Dá o tom aí Aí eu lembrava também Porque eu já tinha tocado muito A gente me combinou Aí ele deu o tom E eu puxei a introdução, né? Que tem um sol de violão Aí ele olhou assim Ele deu uma olhada Tipo Você conhece? É Como que sabe? E aí Depois disso Eu tava fazendo só o trabalho de sub Assim Depois a gente foi sair Pra tomar café O Bruno veio assim, né? Tava vindo tomar café junto lá na Globo No estúdio E aí ele trocou uma ideia comigo Pô, você toca com quem? Que legal Você sabe tocar sertanejo Aí eu falei Ah, trabalho com o Marcelo Falcão Mas já foi Fiz muito sertanejo E na hora de gravar o programa A gente não tocou nenhuma dessas duas Tocamos a primeira Que era combinado mesmo Não, isso rola demais A gente fez o Música Boa Que é ao vivo Aí foi nós O Matheus Kauan E aquela A Gloria Groove Aí assim Beleza, né? Aí a Gloria Groove Quis cantar por um minuto também Do Bruno Marrone Junto com a Com a Amanda Simara Meio que em cima da hora Aí beleza Fizemos Tipo, ao vivo, né? Aí tava combinado De no final Eles cantarem Todos os artistas Malandragem Da Cássia E a gente tocar Nossa banda, né? Do Simone Simara Tocar Aí no meio do No meio do programa Tipo assim No meio pro final O diretor falou no ponto Galera, vamos mudar A música de final aí, tá? É... Vai ser a música Não sei o que Não sei o que Do Safadão lá Aí nós Porra, e aí? Aí tipo assim Aí a gente foi no tom Original mesmo E foi, sabe? A sorte que todo mundo tocava Assim, não era um negócio Tão estranho Mas rola dessas, né? Se o cara não tiver A prova de fogo ali Se o cara não tiver, né? Já virou comum, né? A gente ri dessas histórias Mas a galera que não trabalha ainda Com música dessa forma Fica meio surpresa Porque acha que tudo É muito engessadinho E eu falo que o ao vivo, cara É por causa de tudo Que é combinado Não é? É... É... Nosso trabalho Além de tocar Eu falo que tocar É a parte mais de boa É a parte que a gente tá curtindo Que o trabalho é o antes Que é... Desde pegar o primeiro O avião lá No horário Tudo Passar som Passar isso Arrumar Fazer as coisas Ensaiar em casa Estudar O play é a parte que toca E a outra parte de trabalho, né? É o... É esse momento Assim, de tipo Ó, música tal Vai, Tom Você tem que entender Não adianta E isso é em todo lugar Eu achava que era mais assim Ah, aqui tem Aqui tem muito disso Não sei o que Depois eu conversando Com outros amigos De outros De outras gigs Eu vejo que acontece Muito mais com eles E coisas muito mais Bizarras, assim Eu falei Ah, pô, gente Tá aí no céu E não tá sabendo aqui Tá bem tranquilo, assim Porque tem o corpo do show, né? Que é aquele teatrinho ali Meio que não muda As falas E rola essas pegadinhas Uma coisa ou outra ali Em cima da hora E tem, tipo Tem uns amigos aí Que tipo Os caras vão gravar DVD No dia entra cinco músicas no DVD Que não tava programada Os caras tá lá Louco, lá Ouvindo, ouvindo Meu Deus Não sei o que Porra, velho Como que No DVD do Felipe Araújo O arranjo de Hoje eu beberei Que é babachata Eu fiquei uma cota Estudando assim Pra decorar tudo E aí eu fiquei Escutando, escutando Tipo Pra conseguir executar certinho Aí eu, pô, decorei Aí acho que foi Um dia antes Que ele tava lá Mudou o arranjo Galera Outra guitarra Tudo Meu Deus Pra decorar E é assim, né? O trabalho é tipo Se vira Bora Qual que foi O que que você sentiu Que foi Uma das partes mais difíceis Porque além da gente Entrar na gig, né? Tem o lance de você Permanecer, né? Você conseguir Continuar ali Sendo Fazendo um bom trabalho Ou seja O comportamento com a galera O entrosamento Com a equipe Não, assim Pra mim Foi tipo Sabe quando rola o sorriso Do artista? Tipo No primeiro show Eu até falo isso Pra todo mundo Sempre nas outras gigs Que eu entrei Os primeiros shows Sempre ficavam ansiosos, né? Pô, será que vai rolar? Aquele negócio Que você não tem Não conhece, né? Direito O artista Não sabe os gostos Mas com elas Eu não sei se foi Se era pra ser mesmo A questão da experiência, né? Que eu já tava Tipo A gente brinca Já era Rodado já assim, né? Já tinha bagagem E eu acho que isso tudo Contribuiu, na verdade Mas eu não senti Nervosismo Na hora nenhuma Parece que eu tava indo Assim Parece que eu já Trabalhava lá Há muito tempo Assim Porque a galera Foi boa Eu não conhecia Ninguém da banda Fui conhecer todo mundo lá Mas a galera Foi bem tranquila Assim Acolheu bem, sabe? Isso é muito importante E aí no show Rolou, sabe? Tipo A vibe foi massa O lance de palco ali Animada Ela gostou As duas Aí sabe Aquela música Tem uma música delas Que você começa só a guitarra Lá O Mel Quando é bom, né? É, quando começou Ela já olhou assim Já riu E já falou uns negócios Lá e tal E ali eu senti Que já rolou Saca? Tipo Só que aí é aquele lance Convivência Muito tempo na estrada E aí eu fui me adaptando Ao jeito do pessoal Trabalhar Que era diferente Porque era todo mundo De outra região Então isso tinha uma maneira Diferente de trabalhar Para finalizar então J.P. Que dica você dá Assim para a galera Que está Sei lá Com dificuldade De sobreviver de música De fato começar Porque eu Quando comecei a tocar Era tudo muito doido Que nem você falou As minhas referências De bandas que eu tinha Era parecida com a tua Era a banda que tinha No Faustão Que era o programa Que eu via Depois que eu fiz Ah existe um músico Que acompanha um artista Ah não preciso ter Banda atoral Para trabalhar com música E que dica você daria Assim para a galera Que almeja tanto Essa gig gigante Uma gig com artista grande Dá um toque aí Para o pessoal Então É Ah São tantos fatores Né Assim Estudar e tocar bem Nem precisa falar Né Acho que isso é obrigatório Assim né Mas eu vejo Até esses dias Eu estava vendo Uma entrevista do Moser Moser Mello Ele falando um negócio Assim que eu acho Super interessante Ele falou O músico moderno Assim O músico Pós pandemia O músico Do futuro Ele falou Coisas assim Que eu achei Incríveis Assim Ele falou Em primeiro lugar O cara dominar o inglês Né Em segundo lugar O cara dominar as ferramentas É Tipo Protus da vida Né Saber se gravar Saber se filmar Editar Né Dominar as ferramentas Tecnológicas As mídias sociais Né É aquele equilíbrio Que a gente falou Né O cara fica preocupado Ou só No mundo real demais Ou só no virtual demais Você tem um equilíbrio Disso Eu acho que essas coisas São cada vez Estão cada vez Mais fundamentais Assim Pro processo Até você Chegar Né Eu vou comparar Com as primeiras gigas A primeira gig Dos Raul Rodolfo Os caras me chamaram Porque me viram tocando A gente dividia palco Sempre numa cidade Aqui próxima Os caras me viram Pintou a situação Os caras me chamaram Da Simone O cara me lembrou Mas foi tudo virtual O cara foi vídeo Você Você mandou vídeo Né Tocando Então assim A gente tá nesse processo ainda E isso é super importante O cara ter um trabalho Hoje em dia O cara fala Ah Você conhece a Ju? A primeira coisa que o cara vai fazer É entrar no YouTube Pra ver se eu trabalho Então acho que Primeiro lugar Assim Mostrar Se mostrar Não adianta você tocar demais E tá trancado num quartinho Então Se vende, cara Coloca seu material aí No mundo real também Vai ver a galera tocar Vai dar canja Nos barzinhos Faz um negócio acontecer Tem o músico Que é aquele leão De zoológico Ele acostumou Com o cara jogar o bife lá Todo dia pra ele Né E quando você solta Aquele leão na selva O cara não sabe Caçar Né O leão não sabe caçar Então é isso aí Tipo, o cara tem que saber Caçar, velho Você tem que ir atrás Não é esperar o seu telefone Tocar Né Isso tudo que eu falei Tocar E você Tipo assim Isso é uma coisa Que não tem como eu falar Pra pessoa ser gente boa Mas Você tem que tentar ser melhor Como ser humano Porque você fica na estrada E Né Diretão A galera da estrada Vira sua família Então se você for uma pessoa Ruim de convivência Ninguém vai querer trabalhar com você Por mais que você toque Né Infinitamente bem Seja um puta músico virtuoso Mas né Então você tem que Pô Ser uma pessoa bem Ser profissional Ser pontual Ter caráter Né Ser responsável E tocar super bem E uma coisa que eu falo Pra todo mundo Bicho Cola em outros músicos Se você é guitarrista Não cola com guitarrista não Sabe por quê? Porque o dia que eu sair lá Da Simone Simari Eu não vou indicar Guitarrista pra lá não Quem vai indicar É os músicos que ficaram lá É o Batera É o Sanfoneiro É o Baixista Então se você quer fazer Network Faz com o cara Bicho Não fica lá Mandando seu vídeo Pra outro guitarrista não Ô Vem pra cair Bicho Cola com outros músicos Que é sucesso Até hoje na minha vida Sempre quem me indicou Pra as gigs Não foram outros guitarristas E nem outros violonistas Sempre foram outros músicos É Batera É Sanfoneiro É Produtor Então Tchau, tchau Então deixa eu Vou falar Pra entrevista com o Batera Aqui DLC Que isso Você já tá Ótima de gig Meu Deus do céu Tá enchendo o saco Pô JP Que massa Eu curti pra caramba Eu aprendi bastante coisa Contigo aqui Eu acho muito legal Essa troca E muito obrigado Por ter topado Cara Não vejo a hora Da gente se trombar Novamente aí Na estrada Eu também Você tá doido Ficando maluco já Vantar de ouvir um Ei, som Tá ficando Olha, eu tô com saudade De ouvir um bumbo Deixa suas redes sociais aí Agora aproveitando Deixa suas redes sociais Pra galera Ah, digita lá no YouTube JP Oliveira Vai aparecer lá Um monte de vídeo Um monte de coisa A Ju já vai participar lá também Instagram também JP Oliveira Underline GTR E é nóis Obrigada JP Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau